Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Deise Souza ou Farquili, que é o nome do canal e hoje eu resolvi bater um papo com vocês aqui no meu quarto dia 2 de setembro, sexta-feira que é dia de vídeo novo aqui no canal e antes de eu começar a falar eu queria convidar você que não me segue ainda no Snapchat nem no Instagram, viu? Gente, tá rolando Juntas no Propósito que é um jejum que nós fazemos um propósito em prol de alguma coisa da sua família, saúde, eu não sei o que você tem passado e aí o nosso propósito dessa vez será ler o livro de Marcos, que são 16 capítulos e orar toda vez antes de dormir, até o dia 10 de setembro, então iniciou o dia 1º de setembro, mas se você tá vendo o vídeo hoje, pode continuar a partir de hoje até dia 10 de setembro, viu? Se quer saber mais informações, vai lá no Snapchat vai lá no Instagram que eu vou estar sempre falando vocês por lá tá bom? Mas bora lá o vídeo, gente. Meu Deus eu tô emocionada porque eu tô aqui acabando de vídeo com vocês. Gente, que loucura que tá sendo a minha vida que que é isso? Bom, gente vocês sabem que a minha vida tá sendo uma loucura desde quando Deus realmente me despertou pro meu chamado, pro meu ministério que foi no ano passado foi através daquele vídeo que vocês viram caso vocês não viram, vou deixar o link aqui na boca de informações e aí este ano, em janeiro, quando eu comecei os jejum, os propósitos a me preparar a escrever o livro a orar pra Deus me dar o tema aconteceu um acidente, gente, acredita? foi um acidente, eu capotei o carro na BR dei duas voltas, foi um livramento literalmente de Deus o carro tava cheio e saiu todo mundo ileso mas aí tá, gente, glória a Deus por isso tô firme e forte e aí sim uma passada retrasada lá em São Luís Maranhão eu fui lá ministrar o louvor em um seminário e também no final do seminário iria ver também o lançamento do meu livro que já é esse aqui, gente a caminho aconteceu que o carro que estava me levando se envolveu em um acidente muito feio o caminhão não conseguiu frear e bateu no lado do carro e aí o carro saiu rodando pela pista e bateu em um poste se liga o caminhão, ele ia bater onde eu estava só que eu não sei porquê a moça que tava com a gente resolveu entrar pelo mesmo lado que eu em vez dela dar a volta ela quis entrar por aqui e aí eu afastei pra ela entrar, é claro e gente, minutos depois que a gente saiu o carro, esse caminhão veio e bateu diretamente naquela porta graças a Deus ela tá bem hoje na hora ela desmaiou mas tá tudo bem foi um susto pra mim porque eu nunca vi um acidente com um monte de gente com a motorista Vingred Vingred, um beijo pra tia Vingred ficou muito descontrolada assustada, gritando só que eu, eu sempre sou calma, gente até no outro acidente eu tava calma eu tava meio lesa, meio assim nesse também eu tava bem calma eu tava ciente do que tinha acontecido a experiência em acidentes eu vou mostrar aqui pra vocês a foto do carro pra vocês terem ideia do quão sério foi o acidente, gente eu tava aí atrás, ó onde tá essas latas amassadas eu tava bem aí e atrás tava minha mala, gente quase que eu não consigo tirar minha mala também no carro de tão feio que foi só que desse acidente eu não consegui sair 100% lesa claro, gente meu nível era pra eu tá morta só que Deus é fiel Deus nunca desampara um filho dele eu só saí com duas costelas trincadas que eu ainda tô em recuperação não posso fazer esforço não posso levantar peso não posso fazer nada mas aí você pensa desde isso te parou? isso te desanimou? não, gente eu fiquei foi com raiva igual quem é saber eu vou lá no seminário só pra contar o testemunho do livramento que Deus me deu e gente, foi tão incrível que quando eu cheguei lá no seminário parece que o mover de Deus ai meu Deus se eu pudesse eu tinha ficado lá porque a presença de Deus era grande naquele lugar eu só conseguia chorar só que eu tinha que ir no hospital, gente eu tinha que ver como é que eu tava e eu fui lá no seminário de Havaiana cheia de vidro toda suja toda... então pra você que tava preocupado com o que tinha acontecido querendo saber o que que houve foi isso e o carro, gente ficou em um estado feio eu oro para que Deus venha abençoar essa família e Deus venha abençoá-los com outro carro com umas bênçãos aí maravilhosas e aí eu fiquei parando assim pra pensar gente no primeiro dia de preparação pro livro eu me envolvi em um acidente no primeiro lançamento que eu ia fazer do livro Missão Farquille me envolvi em outro acidente meu Deus o que que é isso e isso só me mostra o quanto que o inimigo é furioso com aqueles que escolheram fazer a vontade de Deus com aqueles que realmente entregaram a vida nas mãos de Deus e estão prontos protificados para que Deus venha fazer deles o que quiser e foi isso que eu realmente fiz só que gente quando você escolhe fazer a vontade de Deus cumprir o seu chamado aqui na Terra a gente passa por uma luta que não é fácil tudo acontece tudo acontece para te desanimar tudo acontece para te desanimar e quando o diabo não consegue atingir o teu psicológico o teu interior o teu coração ele vem te atingir com as coisas externas com o ex-acidente do carro ele vem atingir com tudo externamente em geral família trabalho muitas pessoas pensam que pelo fato de ser cristão aceitar a Jesus iremos ser felizes só vai acontecer milagres bênçãos paz alegria gente se na bíblia mesmo Deus fala que iremos passar tribulações provações como Jesus mesmo passou mas na própria bíblia Deus nos dá uma palavra de conforto de perseverança que se encontra lá em João capítulo 16 versículo 33 ele fala que no mundo nós iremos sofrer mas temos que ter coragem porque ele venceu o mundo essa é a palavra que eu dou pra você que eu dou pra mim mesmo temos que ter coragem porque os dias difíceis dias que eu quero ficar isolada no quarto dias que eu não quero ligar Snapchat, Instagram gravar vídeo no Youtube eu tenho esses dias eu tenho dias que eu quero me isolar de todo mundo até da igreja eu quero me isolar mas vocês sabem o que realmente me motiva? em todos os lançamentos que eu fui em São Luís em Curitiba no Rio de Janeiro em São Paulo teve meninas que chegaram em mim rapazes que chegaram em mim e falaram desde através daquele vídeo através de ti eu tenho mudado tem acontecido isso eu to vivendo uma vida íntima com Deus e gente, isso renovou minhas cargas sabe? eu até falei pra vocês que me falaram isso que é muito bom poder ouvir isso e saber que vídeo tão simples pode mudar vidas então isso que me motiva a continuar isso que me dá coragem a continuar é fácil? não não é fácil mas eu sei que o prêmio eu sei que o nosso galardão vai ser enorme gente e o motivo desse vídeo é este passar pra vocês esse testemunho que aconteceu comigo esse livramento que Deus me deu mais um livramento pra minha listinha e que vocês estejam cientes que Deus está contigo Deus é contigo mesmo nos momentos mais difíceis quando você quase morre quando a sua família não está indo bem Ele está com você te protegendo em cada detalhe mas talvez é necessário que aconteça isso ou aquilo porque é através disso que Deus vai agir é através disso que talvez almas se renderão a Deus sabe? e caso você não me conheça essa sou eu uma jovem de 20 anos que mora em Porto Velho, Rondônia e que topou fazer a vontade de Deus aqui na Terra e é isso que eu tinha pra falar pra vocês espero muito que esse vídeo ajude vocês que esse testemunho te dê mais um ânimo pra continuar essa luta essa batalha assim como eu estou vencendo você vence também assim como Jesus venceu você vai vencer nós venceremos eu não sou melhor que você gente eu sou uma menina de 20 anos tímida, gaga que morre de medo de muitas coisas mas que estou aqui firme e forte porque confio no meu Deus amém? deixa o seu gostei aqui pra mim se inscreva no canal clique aqui nas notificações pra receber a notificação quando tiver vídeo novo tá bom? um beijo fica com Deus e até terça-feira que tem vídeo novo tchau